Como eu já prometi nos últimos dias, o inverno tem sido de temperaturas bastante a menos. Por isso, um local especial que já começa a ficar mais movimentado é a Praia do Viral. Um ponto especial que tem chamado a atenção dos visitantes. O centro comercial é um ardimento, o caso de que vende todo o ano. Antes de no verão, o movimento fica ainda maior. Criado há 16 anos, passou por bastantes universidades. Tanto, o que você tem que ver com essa situação? E a impressão do economia, que é o que você tem que ver com essa pressão? Ele faz do grupo de estrutura de plantas, hoje eu estou com uma vez para o sistema do Brasil. E a palavra do Brasil é capitalista, mas o que você tem que ver com essa questão? E o que você tem que ver com essa coisa? É o caso dele sua называется fez de trabalhar em uma barriga, que não fará uma história, com a minha sociedade. Ele falou um monteiro de estrutura de energia. E a certa coisa do Brasil já tem que ver com a tránsita, e a gente mostra que é o Brasil e o Brasil. e já ouviu para nós, o que é que você vai ter na Câmara do Rio de Janeiro, que é o que você vai ter na Câmara do Rio de Janeiro, que é o que você vai ter na Câmara do Rio de Janeiro, que é o que você vai ter na Câmara do Rio de Janeiro. As setantas salas que o local oferece são divididas em lojas, roupas femininas e pastorelas, nossas joias, cantantes de vaca, barbácea, padaria, restaurante, a Câmara da Invenção da Bude Beleza e agora também uma lotérica que é uma consultora, se é uma função para quem utiliza o local. Ela tem um centro da Bíblia, que importa, geratória, como é o que é o que é o que é o local? Eu sou a Câmara do Rio de Janeiro, as grandes atividades de vaca, fora de maneira, que existem vaca, que tem 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 vaca e, aliás, a gente quer dizer o que é 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 o que é. Agora que o Calor Center, em Espanhola, as caras, a área de Natana e a hora de passar um dia na área do Réjal, a área de encontrar uma olhadinha no centro comercial, ao de dentro do centro grande, e na promoção do perfil interno local. Os estabelecimentos com o usual das vozes, que surgiram de terça-feira domingo, às três da tarde e às oito horas da noite. Já os locais, como serviços, como motelicas, farmácias e paradinhas, por exemplo, estão abertos geralmente. No verão, o horário passa por mudanças, e as lojas recebem as atividades mais tarde, de acordo com o movimento.